Olá pessoal e hoje eu vou falar sobre perfumes. Bem, o perfume que eu vou falar hoje é um lançamento, ao menos aqui no Brasil, tem mais ou menos, tem menos de um mês que foi lançado aqui no Brasil, mas na Europa já está desde, eu creio que desde janeiro ou fevereiro, que é o lançamento da Dutty Gabbana, que é o Dutty, eu comprei ele 30ml porque eu me arrependi, confesso, eu compro sempre 30ml, mas dessa vez eu me arrependi, porque ele é realmente muito bom, a embalagem dele, é bem simples, mas é belíssima, tem um acima aqui e a florzinha dele. Bom, o que é que esse perfume tem de especial? Bom gente, esse perfume, num comercial, é belíssimo, tem no Youtube, é sobre a Toscana e fala sobre os limões sicilianos da Toscana, então eu já pensei, ah, esse perfume cítrico, eu não quero porque perfume cítrico eu não gosto muito, eu gosto que seja um pouquinho doce ou um floral, junto com o cítrico, que faz uma fusão, e realmente ele faz essa fusão, é um perfume delicioso, esse aqui é o Água de Perfume, ele, cadê a tampinha dele aqui? Ele tem um cheirinho muito gostoso, você sente sim o cheiro do limão siciliano, mas você sente perfume de rosas junto com ele, e esta rosa, deixa eu mostrar aqui, é que faz toda a diferença no perfume, eu não sei o nome dela, eu não sei, não vou omitir, e eu não sei untar a caixa também, tá aqui, peraí, cala a boca, e pronto, a caixinha dele é essa, eu comprei na loja mesmo da Dolce & Gabbana, aqui no Rio Mar, né, eu já falei nos outros vídeos que quando os perfumes chegam aqui no Brasil, precisa ter o controle todo da Anvisa, né, mas lá fora isso é só mesmo o prazo de validade a partir do momento que você abre, aqui não, aí aqui ele já tá dando a validade dele, cadê meu Deus? Mas tá bem longe, tá 2,5 e 16, tá bem longe, daqui pra lá já acabou há muito tempo, então assim, a diferença dele é justamente essa, é a fusão do limão siciliano com a rosa, com as rosas de Toscana, eu tenho uns sabonetes que são, é, traduzindo, emoções de Toscana, que é neste Dante, que são italianos, e nossa, tem um cheiro muito similar mesmo, obviamente que são sabonetes, né, mas assim, é um sabonete que você pode usar e complementa com esse perfume, porque vai ficar maravilhoso, é um perfume para o dia, sim, é um perfume que não vai incomodar as pessoas, mas é um perfume que vai te deixar bem consigo mesma, vai te deixar bem confortável e refrescante, é como se você tivesse acabado de tomar um banho, então assim, é, eu recomendo muito esse DUT, para quem mora em regiões que, é, como a minha, né, que tem um pouquinho de calor, como tá agora, nesse momento, recomendo muito mesmo, é, para dia de chuvas, não recomendo tanto, se você não é do tipo de pessoa que gosta, é, de ser marcada pelo perfume, tem muita gente que gosta disso, né, de, ah, fulano chegou, fulano tá chegando, já sabe pelo perfume, ou então, ah, fulano supiu no estilo de um elevador que tá impregnando no, 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 do perfume, enfim, assim, esse aqui não vai fazer isso, mas vai te deixar muito elegante, sim, vai te deixar confortável, é um cheiro gostoso, assim, que tomei, tomei um belo banho, então, é, recomendo muito, ele tá sendo vendido aqui, eu comprei esse de 30ml, a diferença de 30ml, a diferença de 30ml para 50ml é pequena, muito pequena, então, assim, quem for experimentar e quiser comprar, eu recomendo que compre o de 50ml, porque a diferença é tão pouca, e você acaba perdendo 20ml, 20ml é muita coisa para um perfume, todo mundo sabe disso, quem coleciona perfume, ou quem usa perfume, sabe que a diferença é grande, e, gente, é isso, é, é recomendadíssimo, eu esperei, eu acho que eu esperei uns 3 meses aqui no Brasil por esse perfume, mas tinha aquela dúvida, eu tinha aquele, aquele receio de ser um perfume muito cítrico, e, não sei, eu, eu, realmente, a minha expectativa em relação a ele era, era bem menor, agora, assim, em relação a um perfume masculino e ele, eu, eu posso até citar o, cadê, meu Deus, tá aqui, o Armani, o Armani mais tradicional, esse mais antigo, mas esse aqui, ele é bem cítrico, gente, esse masculino aqui, ele é bem cítrico, ele é um pouco amadeirado, amadeirado, então, você, quem usa, deixa eu mostrar ele, que, acho que, eu já mostrei outros vídeos, mas, mesmo assim, eu vou dar uma mostradinha agora, certo? Esse daqui, é, você esquecendo a parte, amadeirada dele, ficando só com a parte cítrica, e incorporando ao cítrico, algo floral, um floral de campo, aí, aí, você pula pra versão feminina, sendo que, obviamente, uma é Armani, e outra é Dulce Gabana, enfim, mas, eu só quero fazer uma alusão, é, pra os homens que usam, e, o Armani, e desejam, eu, eu acho que isso não tem nada a ver, e desejam um perfume que seja, é, menos amadeirado, menos cítrico, com algum toque floral, algum toque de rosa, mas, que não seja um perfume, é, propriamente dito, feminino, porque tem uns perfumes que são feitos, é, a base de mel, eu acho, que, não sei, é tão doce, que você não aguenta, esse perfume daqui, pra mim, é um perfume unisex, não tem isso, não tem, é, é, eu acho isso uma bobagem muito grande, de dizer, ah, não, é o perfume masculino, é o perfume feminino, não existe isso, não, não existe, tá aí o Caroline Herrera, pra provar, que é um perfume unisex, é aquele perfume, né, e é um perfume super marcante, todas as pessoas que usam, eu sei que está usando o Caroline Herrera, né, porque, eu tenho, eu tenho, eu tenho, e conheço muitos homens que tem, e gostam muito, porque ele é, é atual, é um perfume atual, então, se você, homem, também, e gostar de um perfume que seja cítrico, mas, não seja aquele cítrico pesado, não seja madeirado, seja um pouquinho só, levemente floral, levemente, ele não é floral carregado, não, pode, pode comprar tranquilamente, aí, também, tem uma florzinha, mas, gente, isso é uma besteira, é tão, né, tão bonitinha ela, não tem nada a dizer, não, experimente, experimente, que, talvez, você goste, é, isso não quer dizer nada, então, é isso, gente, é, hoje eu falei do DUT, que é o lançamento da DUT Cabana, é, tem lá no YouTube o vídeo, o vídeo do comercial, e quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, quem tiver DUT Cabana, onde mora, seria uma boa, né, experimentar, obviamente, eu, eu não, não gosto de comprar perfume sem experimentar, eu não compro perfumes em sites, que eu nunca experimentei, mas, assim, o que eu falei dele, é exatamente isso, ele é cítrico, pouco, com aquele cheirinho de limão siciliano, que é um pouco adocicado, e ele tem um cheiro de rosas de campo, que remete a um banho bem tomado, de um sabo-noite bem gostoso, não é doce, ok, não é doce, e pode ser perfeitamente unisex, então, é isso, muito obrigada por assistir esse vídeo, é, o próximo vídeo vai ser mais um perfume, e, por último, vai ser uma, uma bolsinha que vem umas novidadesinhas bem bacanas, tá bom, obrigado, um beijo e até a próxima!